Fala aí galerinha, aqui é o Inki Gamer começando mais um vídeo, dessa vez eu tô aqui pra jogar um jogo super interessante com vocês, chamado Projeto After Sequel Não, Projeto After Fear, desculpa aí galera, eu tô aqui pra jogar esse jogo aqui com vocês Eu já joguei aqui, então bora trazer a história desse jogo aqui pra vocês, tá? Aqui tá perguntando se eu vou querer o jogo dublado ou não dublado, então bora, vamos ver se consigo zerar esse jogo aqui nesse vídeo aqui Porque não tem assim, contínuo exato e bora, então Aqui é só a primeira parte e só queria dizer pra vocês que vai dar tudo uma boa Começar aqui o jogo bonitinho, feito pelo Israel Games, então bora Então bora, e como o jogo ainda é beta, ainda tá no capítulo 1, só tem, é só isso aqui mesmo Que o jogo foi mais feito pra vocês, galera, então bora Bora, e como você já viu agora? Eu já senti os melhores viajantes e foi mais feito pra vocês, galera, então vamos T exp Under the E nos tomou caminho, garotas. Esse cara quer matar meus amigos? Não. Eu não vou deixar que ele faça isso. Eu vou salvar todos meus amigos. Então, matar-me. Você não vai entrar no meu plano tão fácil assim. Sou muito bem, gente. É, galera. Então, se vocês viram aí, parece que o Sonic e Zé quer matar os garotos pra conseguir dominar o mundo. E agora nós vamos para a Pandora de Metrópolis. É, Sonic. Parece que você vai ter que lutar pra caramba pra derrotar o Sonic e Zé, hein? Então, bora aqui. Usar aqui todas as nossas habilidades. Galera, eu já joguei esse jogo. Eu sei como é que funciona, porque é realmente difícil. Então, tipo, eu já tive... Olha lá. Viu, morre, assim. Então, eu já tive que já ter jogado esse jogo. Porque a dificuldade dele e os botões dele aqui pra mim são pequenos. Então, é difícil. Então, eu espero que vocês não achem ruim, tá, galera? Então, bora. Usar o Spin Duxo agora, né? Pra dar sorte. Fazer o Spin Duxo. Consegui. Acertei o pulo, galera. Tails Dog. Sorrisão bonita, parecendo pra nós. Bora. Vamos tentar zerar esse vídeo aqui em um vídeo. Zerar esse vídeo. Zerar esse jogo aqui em um vídeo, galera. Porque é realmente difícil. Principalmente pelos botões mesmo. Tô falando sério. Se vocês tentarem jogar esse jogo aqui, os botões são realmente pequenos. Então, bora. Pera aí, galera. Rápido, eu só vou passar. Voltei, galera. Teve uns problemas aí. Minha mãe também. Mas, bora continuar o jogo. E parece que já nós. Ficamos exatamente para um duelo com o Tails. Arrumar uma surra nesse otário aqui. E não deixar que o Sonic quiser. Complete seus planos. Toma. Os botões aqui são muito pequenos, galera. Mas, como eu já peguei a mãe aqui do jogo. É, fica fácil. Mas, no começo, para quem é iniciante, eu sei que sim. Porque, realmente. Isso aqui é muito pequeno. Ai, caramba. Dano, dano, dano. Aqui. E parece que vencemos ele. Vamos nessa. Vamos continuar aqui. Dark City. Então, bora. Gente, ready for scapes. Vamos fugir daqui, então. Galera, eu não sei o que vem daqui, mas coisa boa tem que ir lá. Então, bora. Que eu não vou querer ficar aqui para descobrir o que é. Eita, eu lasco, 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 lasco. Vamos, 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 acelera, acelera. Vamos, 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 vamos. Vamos, Sonic, vamos. Pera, pera É aqui que vem aquela ponte Uma morte Boa Nossa, ele já capturou a Kryn Ih, parece que não deu bem pra Kryn não É, parece que ele já matou a Kryn já Are you ready? Tá bom galera, um esquema aqui Enquanto você chegar nessa parte aqui É só aproveitar esse tempo que ele tá parado E bater nele Ué, impressão minha ou ele se multiplicou? Ué, ali no comecador Ai caramba Toma Toma Calma, calma Um anel, um anel Aí, agora Toma Calma, calma Eu consigo, eu consigo Bora Eu consigo, eu consigo, eu consigo Muito alto O anel Venci galera, venci, venci Passei, passei Passei, passei Galera Vamos lá Hum, o Knuckles também já foi pra bala galera É Parece que o Tails Long por enquanto já conseguiu matar duas pessoas O Kryn e o Knuckles Bom, vamos ver pra onde nós vamos agora Bloodborne Galera Galera, eu tô falando aqui dessa parte aqui, eu chegando bem aqui, eu queria deixar avisado pra vocês que essa parte é realmente difícil Então, se eu não conseguir girar nesse vídeo aqui, eu zera um em outro, tá? Então, vamos tentar aqui passar de primeira Como eu disse, eu já joguei mais essa parte aqui, foi chata pra mim pra caramba né Então, por favor, se vocês querem que eu traga a parte 2, tentando passar dessa parte aqui Só deixar nos comentários E não se esquece de se inscrever no canal E dar like se você é novo aqui Ok? Isso ajuda muito E isso Isso me dá mais motivação, sabe? Isso quer dizer que vocês realmente estão gostando do meu conteúdo Ah, e não esquece de acompanhar a série que eu tô fazendo De Minecraft, gerando Craft Adventure Não, Adventure Craft Com uns amigos meus aí, vai ter mais participações, tá? Então, bora Então, bora galera Hum, acho que a gente não vai conseguir passar Porque tem umas partes que eu vou necessitar de anel O que eu devia pular é aqui, ó Só que tô com medo desse badnik aqui me acertar Pega galera, viu? Acho que não deu muito certo não, ó Então, bora Mais uma vez Tentar Passar desse nível Qualquer coisa galera Eu pauso o vídeo aqui rapidinho Ou eu trago realmente Jogando tudo de novo Passando Pausando E chego aqui Normalmente Calma aí, ó Pronto Isso não prejudica a gente A gente não perde anéis Ah Eu falo pra não perder anéis E a gente acaba perdendo de qualquer forma É O jogo que tá ajudando é muito E olha que ali é uma parte bem fácil Vamos na cautela então agora galera Pra não ter prejuízo Um anel, um anel Consegui galera Um anel Um anel, um anel, um anel Boa galera Acho que agora a gente passa Um anel, 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 um anel Perder anel Mas como eu disse O caminho correto é por cima né Eu já joguei aqui Não sei como funciona Ah droga Acho que agora a gente passa galera Acho que aqui não tem dia pra esquerda Tem sim Morreu Vamos lá galera Última tenta aqui Vamos tentar Passar mais uma vez Tá difícil mas Vamos lá Acho que agora eu consigo O caminho de cima Se vocês tiverem Se vocês colocarem no comentário Por que eu não vou de cima Há um breve motivo Ali Parece ser o caminho mais fácil Mas ali dá muito jump scare E a gente já vai morrer tá gente Porque eu tô sem anel Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vou descer Vamos fazer a última tentativa de verdade agora Vai Acho que agora vai Não vou ali por cima galera Porque assim Eu até poderia ir Porque é um caminho livre Você corre Livre Mas Ah Chega uma parte ali Que só aparece já pra esquerda Do teus do Então isso complica É Parece que a gente perdeu o anel Onde não era pra perder Mas bom galera O vídeo vai estar por aqui Espero que vocês tenham gostado Tá É Se vocês querem que eu traga A parte desse aqui Pra tentar Deixar E deixa nos comentários Se você é novo Não se esquece de se inscrever Dá um like E compartilha isso Pra o pessoal saber Que eu tenho realmente O canal Estamos quase com 100 inscritos Eu tenho Que agora eu tenho 89 Por favor Então eu quero que vocês me ajudem A alcançar a marca De 110 inscritos E é isso Falou Gosto muito de vocês E fui